Música Organização Mundial Saúde apoia vacina contra moras rabies do Ministério do Saúde. Diretora Geral de Prestação Saúde e do Ministério do Saúde, Odete da Silva Viega Sattete. A Organização Mundial Saúde apoia vacina contra moras rabies do Ministério do Saúde, Odete da Silva Viega Sattete. A Organização Mundial Saúde, Odete da Silva Viega Sattete A Organização Mundial Saúde, Odete da Silva Viega Sattete, Odete da Silva Viega Sattete. A Organização Mundial Saúde, Odete da Silva Viega Sattete, Odete da Silva Viega Sattete. A pre-exposição, a pre-exposição,